Então, terminando essa aula de hoje, eu já vou postar a minha aula teórica completa no YouTube, caso o Canvas demore a atualizar, ou caso a sua conexão caia, ou seja, para ter uma espécie de backup mesmo da coisa. E hoje eu tenho que cobrir duas coisas na minha aula teórica. Eu tenho que cobrir um negócio que se chama NLA Editor. Então, eu vou escrever devagarzinho assim. O negócio se chama NLA Editor. E eu tenho que cobrir um negócio que se chama Bake. As duas coisas interferem, na verdade, esses dois aspectos, são dois itens, e os dois interferem diretamente no FBX. Então, assim, eu prefiro que vocês saibam como limpar e como tratar essas duas informações, do que fazer o FBX direto. Eu não acho que, obrigatoriamente, vai dar erro, se você não fizer o que eu mostrar, mas é uma boa prevenção de erro. Outra coisa que pode acontecer, talvez, através desses sistemas, é que você faça uma correção do seu trabalho. Ou seja, talvez seja através disso aí que você vai arrumar o seu trabalho. Então, eu vou apagar isso aqui agora. Minha canetinha está super devagar aqui, né? A primeira coisa, o NLA, ele é esse editor de animação aqui embaixo, que está em azul. Esse editor de animação, ele é feito para dentro do Blender, você combinar actions e fazer a repetição de ciclo, a mistura de um ciclo com o outro, e ele parece um editor de vídeo. Então, aqui, se eu entrar nele, você vai ver que eu já tenho aqui dois actions sobrepostos aqui, e um terceiro action em laranja aqui, que é o action que está visível. Se eu der o play na minha interface aqui, eu estou vendo esse action que está aqui em cima, em laranja. Mas, o que acontece? Esse editor aqui, ele permite que eu faça algumas misturas. Deixa eu pegar aqui, vou destrancar esses dois. Deixa eu apagar esses aqui, deixa eu apagar esse acesso aqui, deixa eu só adicionar aqui um action qualquer. Qualquer, deixa eu selecionar o track, e aqui eu tenho um walk, e eu vou adicionar um idle, vou aumentar meu tempo aqui. Então, aqui, dá para ver que um action vai tampar o outro, e tem como eu pedir para ele misturar, ou seja, eu tenho uma série de opções no action aqui, que permite que eu faça configuração de, por exemplo, se ele termina e segura a pose, qual faixa, qual linha que está ativa agora, qual que é a tira que está ativa, inclusive ela tem um jeito de misturar automático, que agora, se eu der play, ele vai misturar do walk para o idle, então aqui, eu vou tocar de novo, então, isso aqui, é feito para o blender, se é feito para o blender, lidar com os actions dentro dele, ou seja, como é que você mistura várias ações, e faz uma sequência animada, né, isso é muito pensando em série, em filme, né, é super legal, mas não é aonde a gente vai trabalhar, só que ele gera uma poluição para o bfbx, ele gera isso aqui, ó, que é essas faixas aqui, a gente consegue criar ela pelo action editor, e às vezes ela fica poluindo nosso arquivo, deixa eu abrir aqui o patch.n, vou voltar lá no nla, e aqui, ó, já dá para ver que tem esse arquivo aqui, ele tem essa poluição, ou seja, existe essa pilha de action stash, aqui, né, nesse canto aqui, e ela pode ser considerada na hora de fazer o fbx, ou seja, o fbx, ele pode considerar esses actions como actions à parte para fazer o fbx, então, eu quero, na verdade, eu quero limpar isso aqui, né, eu quero limpar isso aqui, o que acontece com o nosso dropsheet? no nosso dropsheet, né, se eu tenho um action aqui, deixa eu pegar o walk, eu tenho esse botão aqui, ó, push action down, esse push down, quando eu faço isso aqui, ó, parece que eu limpei meu ciclo aqui, mas na real, o que eu fiz, foi jogar ele lá para o nla, então, sem querer, a gente faz essa bagunça, sem querer, a gente faz essa bagunça, é possível ver ela pelo próprio outliner, ou seja, no outliner, eu consigo ver essa pilha aqui, ó, acontecendo, e antes de fazer meu fbx, eu quero limpar isso, eu quero limpar isso antes de fazer o fbx, tem recurso no fbx para ele ignorar isso, mas é bom que meu arquivo esteja limpo, né, então, você vai ver que eu tenho aqui como ver esse action, mas, não é muito fácil limpar por aqui, então, aqui, ó, se eu apagar por aqui, deixa eu ampliar aqui, deixa eu apagar pelo próprio, por aqui mesmo, eu quero apagar os canais, eu não quero apagar só isso aqui, eu quero apagar os canais, então, com o mouse sobre a lista de canais, eu vou apertar x, e eu vou limpar isso aqui, ó, e aí, o arquivo fica mais limpo, fica mais seguro para exportar, assim, então, vocês podem conferir também, uma coisa boa de conferir, é se vocês não fizeram essa lista de actions, também na malha, tá, ver se a malha não recebeu sem querer, se é um erro comum, tá, não é um erro grave, né, negócio absurdo não, mas é um erro comum, você ter selecionado a malha, ao invés do rig, né, e lá no action editor, né, lá no action editor, ter selecionado o action por uma malha, então, ele não afeta a malha, esse action que é de bone, ele não afeta a malha, mas ele fica aqui, ó, e ele gera mais um data block, o que que vai acontecer? Quando eu exporto o fbx Ele vai reconhecer esse patch angry Como animação da malha patch Então ele vai criar uma duplicata da minha animação Ou seja, eu vou ter o mesmo ciclo duas vezes lá no fbx Porque ele vai achar que esse ciclo tem que ser Renderizado, processado como ciclo da malha Então isso vai gerar uma poluição no meu arquivo Então é importante limpar isso também Ou seja, eu vou limpar Aqui só fechando o ciclo aqui E tenho certeza que não tem na minha lista Nenhum dado que não está de acordo com Com o meu procedimento aqui de animação Então confere em todas as malhas Confere em todas as malhas E confere o nla Confere o nla Antes de fazer o fbx Antes de fazer o fbx Certo? Deu para entender Do que eu estou falando por alto? Diego, os stashes são como trilhas de edição de vídeo Os stashes são como trilhas de edição de vídeo Eles são como um canal No mesmo stash eu posso ter o mesmo ciclo repetindo várias vezes Ou eu posso ter essa preposição de ciclos Então se você já viu um editor de vídeo É muito parecido com um editor de vídeo Se você não viu, você pode imaginar Simplesmente como um editor de ações mesmo Ou seja, se eu estou nesses testes aqui Eu posso acrescentar logo após esse ciclo aqui Eu posso acrescentar um outro ciclo Dando sequência nele E é muito legal para fazer a animação no Blender Isso não é útil para o nosso processo na Unity Então eu vou tentar apagar isso aqui Esse no action aqui Não se preocupar não Se tiver no action Significa que não tem nenhuma ação Associada ao objeto E aqui tem como também limitar Para eu ver só os objetos selecionados Eu estou pedindo para ele mostrar a todos Exatamente para conferir A limpeza do meu arquivo E só mais uma vez Para eu ficar afinçado Isso é o editor não linear de animação E ele é feito para combinar Camadas de ação Tá Alright É possível, Diego É possível que um action Quando você não consegue deletar um action É possível que é porque ele esteja É associado aqui Nesse NLA Ou seja, ele não está acessível Para você apagar ele Se você pegar o meu arquivo aqui Eu vou abrir ele de novo Se você pegar esse arquivo aqui Do jeito que eu deixei ele preparado para a aula É... Inclusive os canais estão bloqueados Estão trancados Então eu não consigo apagar mesmo Eu não consigo nem deletar aqui Selecionando eles Porque eles estão protegidos Então assim Pode ser que você não consiga se livrar E pode ainda ter Ele associado a uma malha Então ele ainda está Mais invisível ainda Ou seja, ele não está associado nem ao rig Ele está trancado E associado a uma malha Então É realmente importante Vim aqui nessa interface Para a gente arrumar nosso arquivo E limpar ele Se trancar é só clicar aqui É... É... Mas você pode apagar também Olha só Eu vou abrir um outro arquivo aqui Que tem um tanto de animação Esse arquivo aqui Ele tem um absurdo de animação Ele já é um personagem completo para jogo Então ele tem todos os ciclos necessários Só que aqui Ele tem um ciclo Que ele não é nem um pouco útil para mim Que é esse ciclo aqui Esse ciclo aqui Ele não é útil para mim Por quê? Porque eu não posso ter Na minha ação de pulo O deslocamento vertical O deslocamento vertical Do pulo Tem que ser feito no motor Então no caso de um pulo É normal a gente fazer O pulo Em etapas Então você ter O começo A antecipação E o Estalo do pulo Ou seja O start do pulo O follow Do corpo subindo O follow do corpo caindo E o personagem aterrissando Então esses quatro ciclos Eles vão ser combinados no motor Para fazer o pulo reativo A pressão do botão Então Esse ciclo aqui Que é o pulo completo Eu não quero ele não O jump full Eu não quero ele não Não quero mesmo Né Então Para apagar um ciclo Que eu não quero Para apagar um ciclo Que eu não estou afim Eu vou vir no outliner Nas configurações Do arquivo de blender Vou atrás desse action aqui Que é o jump full Clicar com o botão direito E apagar ele Esse apagar Ele é super agressivo Ele realmente elimina Do seu arquivo Então é bom Que você faça ele Com uma certa cautela Né É Então Tem esse jeito de apagar Diego Que é um pouco mais Eficaz Do que sair catando As pecinhas É O de catar as pecinhas Aquela coisa de configurar O outliner É mais para que o blender Não gere duplicatas Na geração do fpx Tá A função da gente fazer Aquela conferência É evitar que o mesmo ciclo Esteja sendo usado Em lugares Que não é importante Para ele não gerar Uma duplicata Na hora de ter o fpx Para apagar Esse esquema Que é o mais prático Arion Esse esquema É bom Para todo pulo Sabe por quê? Porque varia Por exemplo Principalmente para a queda Seu personagem É bom que você possa Configurar primeiro O tanto que ele vai pular Ou seja A quantidade de pulo Seu personagem vai ter A quantidade de pulo Seu personagem vai ter Não é bom determinar ela Pelo deslocamento No blender É bom determinar isso Pelo level design Então você quer ter Essa liberdade E outra coisa é Você não sabe Quanto que o personagem Vai cair Porque ele pode estar Em um lugar alto E pular para um lugar Muito mais baixo Então ele pode ficar Caindo um bom tempo Então essas coisas Tem que ser feitas lá Eles não podem ser feitos Pelo animador No blender Eles podem ser feitos Pelo animador E pode ser feitos Também por Quem está Cuidando do Caracter Controller Então Deu para pegar um pouco Sobre a limpeza Aqui do arquivo Gente Eu estou deixando Umas pausas Em silêncio Porque o canvas Ele reconhece Esse silêncio E ele ajuda a gente Para marcar Não convém Patrick Fazer deslocamento Do personagem Não convém Fazer deslocamento Do personagem Nem para frente Nem para cima Porque você realmente Não sabe Por exemplo Se ele vai colidir Antes Com o inimigo Se o inimigo Por exemplo Porque se eu Alimei Um deslocamento Até aqui Mas o meu inimigo Está parado aqui Então minha colisão E o resultado do golpe Acontecem antes Então É melhor fazer isso Com uma condicional No jogo Falando que Se o personagem Ele está Deslocando Em Em Z para frente E ele não encontra Nenhum obstáculo Então ele ainda está Presente no dash Mas se ele encontra Eu já troco de ciclo Então É bom fazer Esses deslocamentos Todos Não em unit Mesmo Isso é Em parte A razão Pela qual A gente tem Uns bone master Porque O bone master Você consegue Limpar o ciclo Dele Você consegue Limpar a animação Do bone master E deixar O personagem fixo De volta No lugar Então se você Animar um pulo Você pode Animar Todo o deslocamento Vertical Usando o bone master E aí Só limpar O deslocamento Vertical Do bone master E ele já está Pronto Para entrar Para a unit Sim Nas animações Que vocês entram Para mim Vocês fazem ela Full Para eu ver O que está acontecendo Do mesmo jeito Que eu Para animar Na verdade Esse pulo Aqui Foi esse pulo Que eu converti No pulo Nos vários ciclos Ou seja Eu fiz um pulo Que é convincente Para mim E fui duplicando E limpando ele Para ele virar O pulo final Então assim Eu fiz esse pulo Para poder visualizar também O animador precisa Fazer isso Para visualizar É muito difícil Você criar um ciclo De animação Convincente Você não vê O processo completo A mesma coisa Acontece com os idols Mesmo Às vezes você faz o idol inteiro Para poder entender a ação Mas na hora que você olha Bem e fala Não, peraí Tem quatro ciclos Diferentes aqui Que eu posso separar Eu recomendo Inclusive Vários de vocês Que fizessem isso Que limpassem Alguns idols Já dividissem em vários Para ficar fácil Para a implementação Então Mas é importante Eu limpo cheio Para poder identificar O que está acontecendo Tranquilo? Tranquilo? Ó Então Eu vou mudar de assunto Eu tenho que perguntar isso Porque é importante Para quem chegou depois A aula está sendo gravada E eu falei Sobre o NLA Editor Falei um pouco Sobre limpeza Do ponto do end Falei também Um pouco sobre A divisão do ciclo No caso de um pulo Ou algo assim Essa aula vai estar disponível Também Além do canvus Vai estar disponível No youtube Também Eu vou subir o arquivo Que eu estou gravando Assim terminar a aula Vou deixar fazendo upload Para vocês Certo? Agora Eu vou pedir Para vocês Responderem Se eu posso ir Para o assunto Mais chato do dia Que é o bake Eu vou escrever Aqui Que fica no vídeo Tá Então Deixa eu explicar Uma coisa Para vocês Em teoria Em teoria Vocês não precisam Fazer o bake De um etio Tá Em teoria Vocês podem pegar O boneco Do jeito Está aqui Com os e-cars Exportar o fbx E levar para a unit Isso dá certo Tá Inclusive Deixa eu deixar a unit Abrindo aqui Porque Eu fiz isso mais cedo Com esse personagem Para deixar uma versão Salva Como referência E Eu quero deixar Deixar claro Que O que eu vou ensinar Agora Não é uma coisa Que obrigatoriamente Vocês tem que fazer É algo que vocês tem que Saber fazer Porque talvez seja Com ela Que vocês vão Corrigir alguns bugs Tá Talvez seja ela Que vai salvar O seu rig Principalmente Se tiver feito O rig Com uma escala E a malha Com outra E aí Seu constraint Ele pode estar Destruindo O resultado Da animação No final Então A gente vai Observar Que alguns bugs Sabe sejam corrigidos Com o bake Tá Então Aqui Só para Mostrar para vocês Então Esse personagem Do jeito Que ele está Aqui Na Deixa eu Aproximar um pouquinho Então Esse personagem Eu tenho ciclos dele Funcionando Corretamente E Esse personagem Ele foi Exportado direto Sem fazer nenhum bake Tá Sem fazer nenhum bake Específico Tá Mas O que acontece É que Às vezes Você errou o parentesco Dos 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 Targets E Às vezes Você mudou a escala Do personagem Ou seja A malha Do personagem Tá com uma escala E o rig Tá com outra Então Às vezes Você esqueceu De fazer um bone master E aí Essas Variações Elas podem Gerar para você Um rig Que não funciona Na unit Na hora Na hora Que você chega Na unit A gente Reseta As escalas E aí Você tem Um bernard De movimento De forma estranha Né Então É Se eu Der um bake Se eu der Um bake Nas animações Que eu Estou Vendo aqui Eu Posso Me livrar Dos Constraintes E ter um rig Que tem O resultado Visual De animação Gravado E ele Passa a ser Mais compatível Do que o rig Com os Constraintes Então Talvez Você tenha Que fazer Um bake Para corrigir O bug Para não perder A animação Que você fez Certo Vocês Entendem O que eu falei Até agora Diego Na verdade O bake Ele libera Peso O bake Libera Peso Ele vai Deixar O arquivo Mais leve No final Das contas Porque Você vai Poder Se mirar Dos Constraints Mas Ele é Um processo A mais Ou seja Ele é Uma etapa A mais De processamento O que justifica Não fazer Ele sempre É Que ele Acrescenta Na sua Feclare De produção Uma etapa Entre animação E exportar FBX Que as vezes Você não quer Perder esse tempo As vezes Você não quer Pegar cada Action Que você fez E dar Baking Pode ser Desgastante Para a equipe Entendeu Mas em termos De dados Não Em termos De dados Fazer isso E tem que E ainda vai Ressaltar uma coisa Gente Eu estou falando Isso aqui Mas O O exportador De FBX Do Blender E o importador De FBX Da UNIT Fazem Bake Do Action Automaticamente Na hora que você Importa E exporta O lance É que o Bake Que eles fazem Você não tem Acesso Às configurações Então Existe um Bake Sendo feito Invariavelmente Se você for Exportar um FBX Vocês vão ver Dentro do FBX Nas configurações Você tem a opção De Bake Action De Bake De animação Então você tem Isso aqui A gente vai ter que Configurar Isso aqui O negócio É que ele não Me dá Acesso Às configurações Que o Bake Dentro do Blender Me dá Se eu pegar O Bake Dentro do Blender Vou dar um F3 Aqui Para procurar Ele Porque Então se eu Vier Com Um Bake Action Aqui O O Bake De Action Eu tenho Umas opções Aqui Que não Existem Dentro Do Bake Do FBX Dentro do Exportal Bake Do FBX Então Por causa Disso Eu talvez Tenho Fazer Na mão Mesmo Tá Então Deixa eu Explicar Alguma coisa Para vocês Rapidinho Eu usei Um Constraint Para a perna Certo E animei Uma caminhada Usando Esse Constraint Beleza O que Acontece Aqui É que Na verdade O que Eu animei Dessa perna Aqui Foi Nada Toda Informação Dessa perna Aqui É Na verdade Zero Ou seja Essa perna Aqui Ela não tem Ela tem os keyframes Mas todos os keyframes Estão em zero Então Se eu Limitar Se eu limitar Aqui A seleção E olhar Aqui Ela não tem Variação Se eu pegar Se eu pegar O gráfico Dela Eu Vico É uma reta Ou seja Ele não Gravou Variação Nenhuma Aqui E E esse É o erro Que pode Acontecer Se Se eu levar A animação Sem o bake Se eu levar A animação Sem o bake Ele vai Falar Se eu levar Esse bone É só zero Ele não tem Variação Nenhuma Então É necessário Que eu informe Para o FBX Qual que é A variação Visual Que tem Nesse bone Ou seja O que eu realmente Tenho De alteração Aqui E ele vai fazer Isso Observa Que O Meu Né Eu vou fazer Para todos Os bones Que estão Usando Constraint Então Eu coloquei Só na perna Então Meu boneco Era problema Só nas pernas Se você Colocou Copy Rotation É É Colocou É Nas braços É IK Colocou IK No rabo de cavalo Né No rosto Na cabeça Então Você aumentou As chances De ter um Book Em algum lugar Ou seja É um IK Mais propenso A erro Ou seja Qualquer um Desses pontos Que o Bake Não for Correto Ou seja Por erro De parentesco Erro de Roll Erro de Qualquer Coisa Pode Acontecer Você chegar Lá E O seu Boneco Não mexer Numa Parte Do corpo Não mexer Do jeito Que você Esperava Ou seja As pernas Mexerem Normal Mas os braços Não Então Assim Vai dar Um susto Né O Né Vai infartar Na hora Chegar Perdi Tudo Né Então A gente Quer Evitar Uns Infartes Prematuros Aqui Tá Que eles Batam As botas Antes Da hora É Porque Tá Achou Que perdeu O trabalho Todo Porque Na hora Que você Chegou Lá No Motor Seu Boneco Tá Andando Assim E Fala Putz Né Então Se a Exportação Do FBX Por padrão Ela Não levou Para você Um Bake Adequado Então Você Tem Como Fazer Esse Bake Você Mesmo E Se Livrar Desses Constraintes Então Um Rig Sem Os Constraintes E Sem Os Bones Adicionais Movimenta Do Mesmo Jeito Deixa Eu Fazer Um Bake Aqui Só Para Vocês Verem Então O Menu De Bake Vocês Viram Que Ele Fica No NLA É Então Opa Cheguei lá No NLA Só Para Vocês Verem É Então Se Verem Aqui Ó O Meu Bake Action Ele Tá Marcado Como Uma Ação Do NLA Só Que Eu Não Quero Ter Que Vim No NLA Para Fazer Isso Então Estou Usando A Própria Busca Mesmo Do Blender E Puxando O Comando Por Aqui Ó Para Poder Configurar Meu Bake Por Aqui Mesmo Tá E Aí O Que Vai Acontecer Aqui Ó É Meu Bake Action Ele Tem É Um Start Frame Um And Frame Um Frame Step Que É De Quanto Em Quantos Frames Ele Vai Gravar Um Key Frame A Onde Ele Tá Gravando Aqui Ele Tá Só Nos Bones Selecionados É Quais São A Qual Que É A Base De Cálculo Para Ele Fazer Esse Key Frame Se Ele Vai Limpar Os Constraintes Se Ele Vai Sobre Escrever O Action Atual Ele Também Tem Uma Opção Se Ele Está Fazendo Break Da Pose Ou Seja Bone Ou Se É De Um Objeto Que Ele Pode Dar Break Das Out O O O Repassar Aqui Para A Gente Fazer Isso Aqui Direitinho Meu Action Por Exemplo Esse Action De Caminhada Ele Termina No Frame 33 Então Quero Colocar Do Frame 1 Ao 33 Aqui Tá O Frame Step É Onde Ele Vai Gravar Então Aqui Ele Está Falando Que Step É De 1 Então Ele Vai Gravar Um Frame Aqui Dar Um Passo Gravar Aqui Frame Dá Um Passo Gravar Aqui Frame Dá Outro Passo Gravar Aqui Frame Para Todos Os Meus Frames Desse Tempo É Vocês Podem Testar Um Frame Step Maior De Dois Para Não Ter Tanto Que Frame Assim É Um Passo De Dois Ele Vai Dar Dois Passos Antes De Sete Então Se Você Fez Seus Keyframes E Eles Estão Todos Nos Ímpares Igual Os Meus Olha Só Todos Meus Keyframes Estão Nos Ímpares Então Talvez Um Step De Dois Funcione Para Mim Tá Um Step Maior Eu Já Acho Complicado Você Colocar Um Step Muito Grande Porque Querendo Ou Não Pode Ter Um Outro Keyframe Que Você Criou No Meio Do Caminho Que É Último E Que Ele Vai Perder Se Não Gravar Então Tenta Não Fazer Um Step Muito Grande Um Dois Ou Três Tá Bom Demais Eu Vou Fazer Com Dois Tá Eu Quero Todos Os Bones Então Eu Não Quero Só Selecionado Eu Quero Todos Eles Tá E Eu Quero Isso Aqui Ó Que Que Esse Visual Keying Quer Dizer Esse Visual Keying Tá Me Falando Que Vai Gravar O Resultado Visual Da Pose Ou Seja Ele Não Vai Gravar O Valor Numérico Que O Bone Tem Lembra Esse Bone Aqui Tá Tudo Em Zero Então Se Ele Ter Bake Do Valor Não Vai Mudar Nada Ou Seja Vai Dar Bake De Zero Agora Se Eu Pedir O Resultado Visual Ele Vai Calcular O Quanto Visual Ele Deslocou E Rotacionou Então Ele Vai Criar Para Mim Que Frame Mais Próximo Do Que Eu Preciso Eu Não Vou Limpar Os Concentes Por Enquanto Porque Eu Tenho Vários Actions Para Fazer Eu Não Vou Limpar Os Quarentes Porque Eu Tenho Vários Breaks Para Fazer Ou Seja Como Tenho Vários Breaks Para Fazer Eu Não Neces Rodar Esses Dois Eu Posso Rodar Eles No Último Na Verdade Só Clear Constance É Realmente Importante Para A Gente Porque Nossos Parentes Esses São Relativamente Corretos Mas É A Última Coisa Que Eu Posso Ligar Essas Opções E Eu Não Queiro Sobre Escrever A Meu Action Atual Eu Quero Criar Um Action Novo Para Poder Comparar Com Vocês Os Backup Ou seja Se tudo Der Errado Eu Quero Poder Voltar Para O Action Antigo Então Eu Não Quero Sobre Escrever Então Eu Ajustei O Tempo Desliguei Isso Liguei Isso E Mexi No Resto E Vou Dar Um OK Aqui Olha só Ele Criou Um Action Novo Para Mim Ele Criou Um Action Novo Eu Vou Chamar Esse Aqui De Bake Walk Só Para Eu Saber O Que Se Trata Tá E Aqui Ele Criou A Cada Dois Frames Um Keyframe Para Mim E Se Eu Desligar O Meu IK Você Vai Ver Que O Meu Pezinho A Minha Perninha Ela Está Funcionando Ou Se IK Não Está Fazendo Influência No Walk Eu Vou Fazer O Bake De Novo Nos Outros Actions Tá Então Eu Vou Rodar Esse Mesmo Bake Em Cada Um Dos Actions Lembrando Que Lembrando Que Eu Quero Ajustar O Tempo Aqui Então Antes De Dar Cada Bake Eu Estou Rodando Um Limitador Da Visualização Ou Seja Estou Pedindo Para Ele Fazer Aquele Auto Ajuste Do Tempo Para Saber Quantos Que Frens Eu Tenho Aqui Eu Vou Fazer Aqui Bake Direct 32 Esse Aqui Eu Vou Fazer Só Para A gente Ter Como Referência Ok Esse Que É O Bake Enf Opa Escrevi Super Mal Esse Bal Alguma Coisa Break Enf É Vou Pegar O Bleed 3 Break Action Deixa Eu Vou Rodar Aqui O Meu 50 Eu Quero 3 Break Action 50 Isol King O Tempo Ele Não Salva Mas As Contrações Ele Mantém Tá Essa é Bake Read Eu Eu Tenho Fazer Do Run Agora Que Eu Vou Fazer De Todos Mas Vou Fazer De Todos Não Vou Pular Um Dos Idols Del Ele Não Existe Mentira É É daqueles data blocks que a gente queria, mas ainda não então vou fazendo um idle e dou o princípio errado deixa eu ver qual que é a pergunta aqui do... eu vou fazer esse break aqui, que é o último break da lista e te respondo, viu Diego então deixa eu ver aqui, F3, break 43 ok esse aqui é o break break do idle então aqui eu tenho um break para cada coisinha dessas e eu vou limpar os constraints do meu boneco para vocês verem que ele não precisa mais um monte de coisa assim então eu vou responder o Diego e vou limpar isso aqui deixa eu ver qual que é a sua pergunta não é que em loop o primeiro frame é idêntico ao último eles façam que dois times estejam na mesma posição dentro do rodinho na hora de dar o break podemos aproveitar fazer de 1 até 3 e 2 cara, não é necessário não é necessário eu acho que não dá problema nenhum fazer isso não, tá Diego eu nunca fiz isso eu nunca fiz essa eliminação do último frame mas em parte é porque o que acontece é o seguinte dentro da unit a gente pode mudar o time da... o time entre o penúltimo e o último frame então deixa eu pegar aqui minha patinha aqui ó eu vou ter que frame para todo mundo e aqui é a minha volta para o ciclo na unit eu consigo mudar a relação entre essa pose e essa pose e aí eu vou perder a interpolação que pode ser criada aqui então de novo em teoria não dá problema nenhum se fizer isso mas se você fizer você trava um pouco a forma de editar o tempo na unit ou seja, você perde a capacidade de criar a interpolação entre o penúltimo e o último frame então se você sabe que o tempo está certinho e que não vai ser editado tá ok assim só se for editar aqui você perde alguma alternativa, tá? mas aqui ó, vamos lá o que eu vou fazer aqui eu vou pegar o meu patch walk aqui ó e vou começar a limpar os constraints todos ou seja o que eu vou fazer? eu vou pegar todos os bones que tem constraint aqui ó e vou limpar todos os bones que tem constraint eu também posso limpar uma série de bones aqui ó tem uma série de bones que eu criei é tipo pole target o leg target o o o toes target né é aquele tanto de foot control é deixa eu abrir aqui deixa eu mudar um pouco o design pra o que está edro pra vocês verem o que eu estou tentando selecionar aqui ó é então esses caras aqui ó eles já não são mais necessários porque eu não vou usar eu não estou usando os constraints e esses malucos aqui eles eram só pra pra deixa eu tentar selecionar isso aqui pô mas eu vou apagar esse negócio tudo eu vou apagar esse negócio tudo é eu vou apagar esses bones se parar eu vou apagar até o master se parar eu apagar até o master se parar eu apagar até o master ou seja eu me livrei daquele tanto de bone daquele tanto de bone que eu tinha não é mais útil minha animação ficou cagada ficou cagada pra caramba mas e do bake olha só do bake tá perfeitinha velho então agora se a se eu rodar o o fdx o resultado do meu fdx vai ser idêntico ao resultado que eu tenho aqui ou seja o bake que ele vai fazer vai ser exatamente esse bake então ele vai só repetir a mesma informação o que é diferente do bake que ele faz com os constraints que é um bake que ele tá calculando poses mas eu não sei qual que é a base de cálculo que ele tá usando então vale a pena exportar o fdx usando o bake automático claro que vale se ele estiver funcionando com seus personagens você ganha um tempão da sua produção você não teve que fazer o bake manual de cada um deles mas se deu erro tem chance do bake manual corrigir e salvar seu rig tem uma chance enorme tem uma chance enorme principalmente quando você tem diferenças de escala porque agora eu posso por exemplo dar apply da escala desses objetos e eles não vão ter dependência com os targets porque a escala ela dá muito errado quando você tem targets a relação de targets atrapalha a geração desses desses bakes na hora que eu chego na unit e ele usa a escala normal que lá na escala é 1 ele pode estragar realmente o seu rolê mas aí beleza eu tenho aqui o meu bake e se fizer isso aqui o que acontece esses outros actions aqui você pode eliminar eles os actions que sobrou você pode jogar fora e trabalhar como um rig ou seja, esse passa a ser um rig de fk normal esse passa a ser um rig com fk comum que é um rig perfeitamente animável é editável ou seja, eu posso editar as poses mesmo assim eu continuo com liberdade de pegar esse action e forçar mais uma abertura ele continua sendo válido ele só é um outro tipo de solução de rig e funciona ou seja, isso salva um ou outro bug de produção e é bom que vocês saibam que existe essa opção que existe o bake de action tá é só lembrar principalmente de você marcar o visual key para ele apertar os constraints e lembrar que você não quer só os pontos selecionados você quer todo mundo certo deu pra pegar isso aí deu pra pegar o 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 tá é é agora eu vou passar rapidinho sobre as configurações de fbx tá então assim isso é o que eu tinha que falar fundamentalmente para o dia de hoje mas eu vou aproveitar que a gente tem tempo e vou falar sobre a configuração do fbx Então, olha só Eu vou supor Que está tudo certo Em escala Eu vou supor que está tudo certo Em escala e rotação Está tudo em 1 e 0 Então Se não está, lembra que isso pode causar Um erro enorme E se você der apply E cagar seu modelo Se você vier aqui Para dar apply de rotation scale E seu modelo cagar a animação Significa que você tem que dar bake Significa que você tem que dar bake Você vai ter que dar bake das coisas Para poder conseguir recuperar esse action Porque você vai precisar Que o action não dependa Mais da distância do target Para poder fazer Funcionar o ring Você vai ter que dar bake primeiro Para depois dar apply Você vai ter que dar bake Limpar os constraints E aí dar apply Certo? Então O ideal Óbvio É que você não tenha que dar apply Nessa etapa Então vamos lá gente Para fazer o fbx Primeira coisa Eu vou selecionar os objetos Que eu quero mandar para a unit Tem um monte Tem um monte de objetos aqui Que eu não quero que vá E Tem um rig design Às vezes tem câmera Às vezes tem lâmpada Às vezes tem Imagem de referência Então Eu vou querer Fazer o meu fbx A partir dos objetos selecionados Tá? Essa é a primeira coisa Eu sou meio Meio metódico Eu gosto Que o último objeto selecionado Seja o rig Mas tem a ver não Só eu que gosto De ter certeza Que o último objeto selecionado É o rig Minha cabeça faz sentido Essa informação ser assim Mas eu vou vir aqui E na hora de exportar O meu fbx Eu quero passar por essas configurações Aqui ó Quero passar por essas configurações De cá Então É Algumas recomendações Que eu faço Assim Meu trabalho Coisa que Eu aprendi com Com Fantine Aprendi com Com Nery Com Os trabalhos Que eu fiz Tá? Arthur A tela congelou Eu tô gravando A Eu tô gravando E vou subir no Youtube Tá? Então eu tô fazendo Uma gravação pelo OBS Tá? E aí você tem como Você recuperar Essa informação depois Tá? Porque mesmo no Canva Você pode ter congelado Também Tá? E o Diego Perguntou É Você tem que selecionar Tudo Além de ser Sim Sim É Se você seleciona Se faltar um pedaço Diego Esse pedaço não vai É Os portadores de fbx Ele considera realmente A seleção Então você pode Pode fazer A seleção bonitinha Mesmo Tá? É Aqui ó É A minha recomendação é Você tem a sua pasta De projeto De jogo E dentro da sua pasta De projeto de jogo Você não tem ponto blend Só fbx Tá? Não põe seus ponto blend Aqui Não mistura Deixa seus ponto blend Fora Da sua pasta de projeto Tá? Se você tem uma equipe Você tá gerenciando uma equipe Um projeto O cara implora Pra esses caras Não salvarem Arquivo ponto blend Dentro do arquivo De produção da unit Dentro do arquivo De produção da unit Deixa só os fbx Tá? É Então Aqui ó E faz E não exporta Do blender Direto Pra pasta da unit Tá? Não exporta Direto pra pasta da unit Quando você estiver exportando Su fbx Exporta ele Numa pasta sua E você vai copiar E colar Na sua pasta De projeto Gente Lidando com Collab GitHub Meta Dropbox E todas essas coisas Esses anos todos Eu vou falar com vocês Uma das piores coisas Que acontecem Pra processo de produção É você sobrescrever Um arquivo que tá sendo usado A quantidade De Vamos dizer A porcentagem de chance De ter corrompido Um arquivo No processo É muito alta Eu tenho uma lista De arquivos corrompidos No meu Dropbox Que é fruto disso Eu tava trabalhando No Dropbox Com outra pessoa Nós dois Acessamos o arquivo Ao mesmo tempo O arquivo contou Tem como corrigir? Tem Mas você não quer Que isso aconteça Tá? Então E ainda manter Uma comunicação boa Com a sua equipe Pra falar que você Vai atualizar Sua pasta Ou então usa Tipo Pede pra sua equipe Usar um software Como o Meldes O software O GoMeld Ele compara pastas De processo Então ele é um jeito De você Localmente Comparar Uma pasta De produção Com uma outra Pasta de produção Tá? Então Mas Toma cuidado Com esses arquivos Então essa primeira coisa Do processo de exportar Eu não vou exportar Direto na minha pasta De projeto da Unity Eu vou exportar Dentro da minha pasta De Blend E eu vou mandar Esses arquivos Posteriormente Tendo certeza Que eles não estão Sendo acessados Simultaneamente Pra alguém Ou seja Eu não tô Tô prescrevendo Um arquivo Que alguém tá usando Tá? Então Essa é a primeira coisa Segunda coisa É o que eu vou incluir No meu É Nesse meu processo De fazer o FPX Aqui ó É a primeira coisa Eu vou escolher Objetos selecionados Essa é a primeira coisa Que eu quero fazer É Mandar Meus objetos selecionados Isso é importante Porque eu tenho Muito modelo Que é só design De rig E eu não quero Que nenhum deles vá Eu não quero Que vá Design Que eu fiz Pro Master Boni Sabe? Eu não quero Que isso vá Tá? Obviamente Que eu não quero Que vá Empty Eu não quero Que vá Câmera Eu não quero Que vá Lamp Eu quero Que vá Só o Mesh E o Armature Tá? Só que vá Mesh É pra frente É pra frente É pra frente O Z positivo É pra frente Isso funciona Bem na unit Tá? O Z positivo Ser pra frente É um negócio Que funciona Bem na unit Aqui ó O Y Ele já tá Como pra cima Tá? Então você não Precisa preocupar Com o fato Do Blender Usar o Z Pra cima Não Tá? Então É só Essa modificação Aqui ó Quer dizer Que se mandar o Z Negativo Dá muito errado? Não Só que o personagem Vai estar olhando De costas Né? Em relação A direção Do Z Né? Então Ah Sei lá Seu design De jogo Você falou Ah não Mas pra gente Lá O Z negativo Tá funcionando melhor Beleza? Não tem problema Não Tá? Isso é só Pra que lado Que o personagem Vai estar olhando Se o Z É positivo É pra frente Do personagem Ou se o Z Negativo É pra frente Do personagem Tá? Então Isso pode Realmente mudar De acordo com o projeto Você pode realmente Ter uma programação Que muda isso Tá? Aqui Ele tá dando Um apply Da unidade Do Blender Que é bom Considerar A unidade Do Blender Que aqui Acho que é Metros Que eu tô usando Você pode Você pode Pedir Pra ele Não aplicar Os modificadores O que É muito estranho Né? Mas É só Pra vocês saberem Que os modificadores Eles Sofrem Um apply Então Mirror Que você não Deu apply Ele vai ser Dado apply Aqui Ó O único modificador Que ele não dá apply É o armature O armature Ele não dá apply Tá? Então É Você pode relaxar Ele vai dar apply Em subsurface Em array Ele vai dar Em solidify Em wireframe Qualquer coisa Que você tenha usado Ele vai dar apply E vai virar malha E vai virar malha mesmo Tá? É por isso que a gente Na verdade Evita O uso de Modificadores No primeiro No primeiro Período do curso Porque A gente Sabe Que aí A gente vai receber Isso com apply Então Então Se você usar Um subsurface E deixar seu modelo De polígonos Sem perceber É muito fácil Quando você tá começando Então É a razão pela qual A gente No curso de jogos A gente Prevê Assim Ah não O cara vai usar Uns modificadores Ele não vai saber Quantos polígonos Realmente ele tá mandando Pro objeto Pro objeto É Aqui é sobre o armature É Aqui ó Eu quero desmarcar Essa opção aqui ó Add leaf bones Para Para Unreal Isso aqui é importante Tá Para Unreal Ela precisa de um bone No final de cada Sequência de bone Então Aqui ele tá adicionando Um bone Para cada final De sequência Então se você tem O leaf bone É Se eu tenho Uma cadeia De dois bones Aqui O leaf bone É um bone Minúsculo Que é criado aqui dentro Na pontinha Da sua sequência Ele é invisível Ele é invisível Você não vê ele Mas Para Unreal Eu preciso dele Unreal precisa desse cara Para funcionar E E aí A gente não Tá Então Eu vou marcar aqui Selecionar Objetos selecionados Armature Mesh Deu Z Pra frente E aqui Eu vou desmarcar O leaf bone Deixar isso Desmarcado Aqui no bake É Olha só No bake É Ele tem a opção De dar Key para todos os bones É Significa que Para todos os bones Ele vai colocar Um keyframe Pelo menos Isso é importante Porque Cara Por que Canary Precisa daquele Bone Cara É como Isso é parte Do design Dela de rig Entendeu É difícil Eu explicar Rapidinho O que que Pega lá Mas isso faz parte Do design dela Ela precisa De um target Para a base E um target Para a ponta Para todo bone Então ela precisa De dois poles Só que O bone Por padrão Ele tem só um pole Então o que acontece A gente cria Um pole falso Para ele Para a gente entender Para a gente entender Ou seja Você faz parte Da conta deles lá De novo É coisa específica Do motor É Por que que eles optaram Por esse tipo de design É que eu Não sei se é porque Ele é direcionado Muito para a EPS Então sempre Eles estão considerando Que vai ter um target No bone Né Não sei O que que motivou Não Mas Ele precisa De duas pontas Para desenhar Um bone inteiro Então eu preciso Criar uma coordenada A mais Para o bone Ficar entre isso E aí eu crio Uma coordenada Que Não faz diferença Para mim Mas faz diferença Para eles É Aqui ó Nesse Nesse bloco De bake animation Eu quero desmarcar Esse NLA Ó Eu quero desmarcar Isso Se eu limpei O NLA Não tem problema Nenhum Isso aqui Fica marcado Mas Eu não sei Se eu limpei O NLA Né E Eu não quero Os actions Que estão lá No NLA Eu não quero Aquela pilha Se não Ele vai mandar O mesmo ciclo Às vezes Duas vezes Então Eu não quero Que ele Mande o ciclo Duas vezes Eu quero Que ele mande Só os ciclos Tá Então eu quero Que ele mande Todos os actions É Eu quero Que ele Que frame Para todos os bones Porque Eu quero Ter certeza Que No Se eu esqueci De marcar Por exemplo Onde que está O master Onde que está Um Né Um bone Importante É bom Que ele Que ele Que vem Pelo menos Da posição Inicial Dele Tá É Razão Pela qual Eu gosto De deixar Isso aqui Marcado Tem gente Que não gosta De deixar Isso aqui Marcado Mas eu acho Isso importante Isso aqui Se você esqueceu De gravar Aqui frame De fora a fora No começo No final Isso aqui Vai gravar Para você Então Quando você Pular de um action Para outro Não corre risco Por exemplo De sua perna Sair do lugar Se eu não Marcar isso Aqui E eu tiver Um deslocamento De perna Num action Mas não tiver No outro Pode ser Que minha perna Desloque Na hora Que eu estiver Misturando Ciclos Então Eu quero Ter certeza Que o começo E o final De cada ciclo É um design De pose Bem feito Então Eu gosto De deixar Isso marcado E eu conheço Uns malucos Que preferem Deixar isso Desmarcado Mas aí Deve ter a ver Com o processo De animação Deles Mas Do jeito Que eu gosto De lidar Com a animação Eu gosto De ter certeza Que o começo E o fim Tem que ir Framed De fora A fora E se eu estiver Misturando Dois actions Eu estou misturando A minha última pose De um action Com a primeira pose De outro Então eu quero Ter certeza Que eu posso Fazer essa conta Feito isso aqui Eu vou exportar Meu fbx Meu fbx Tá lá Na minha Partinha Do dropbox Na pasta Da puk De assets Não É De animação Então Eu criei Meu fbx Aqui E esse fbx Eu vou levar ele Para o meu projeto Esse fbx Eu vou levar lá Para a minha pastinha Agora tem a versão Atualizada Disso aqui É O que acontece É Eu nunca Eu nunca Trabalhei assim Mas o Fantini Recomendava fazer isso E dá um trabalho Danado É O Fantini Ele recomenda Fantini Tá Então é gente Mais séria Aqui É Deixa eu pegar Aqui Meu A recomendação Do Fantini É que você Faça Um fbx Do personagem E do rig Sem nenhum action Tá Sem nenhum action Ou seja Só o personagem E o rig Do personagem Tá E ele recomenda Que cada Cada action Seja um fbx Separado Então é um trabalhão Para exportar E que eu nunca Nunca trabalhei assim Mas é uma recomendação Do Fantini E eu sei que ele tem As motivações dele Porque afinal de contas Ele é Especialista técnico Nessa área E eu entendo A liberdade Que deve ser Você poder acessar Os ciclos Independente Do personagem Você ter os ciclos Mais intercambiáveis Ou seja Eles não associados Por que? Se eu pegar Aqui na unit O meu projeto Eu ver Como o fbx Vai atualizar Na hora Ou seja Eu vou ter Uma atualização Do fbx Na hora que eu abrir Esse fbx Já está atualizado Mas qual que é O shabu aqui Todos os meus ciclos Eles fazem parte Desse boneco aqui Então eu não tenho Como pegar Esse ciclo E despejar Em outro personagem De um jeito eficaz Então assim Essa dependência Entre action E personagem É que o Fantini Ele não gosta Assim Que eu entendo Que deve ter Muita aplicação Para você criar Novos personagens Criar nova situação Mas aí você teria Que ter Tipo assim Um Você vai ter Um trabalho Bem maior Para criar Esses arquivos Porque você vai ter Que ter Um arquivo de blend Que contém Só os fbx Por exemplo E Se pá Um arquivo de blend Com Com cada fbx Depende de como Você estiver Organizando as coisas Tá Então ele não gosta Dessa codependência Se eu abrir Aqui O meu Personagem animado Deixa eu ver Só conferir Se esse é Se esse é O arquivo certo Deixa eu abrir Esse daqui Tem as animações Eu vou apagar Esses objetos Todos Aqui ó Eu não tenho como Como fazer O O Action Ativo Então Deixa eu dar Um esporte Aqui Fbx Vou deixar Esse aqui Assim Eu não quero Incluir nada Aí aqui Acho que tem que criar um Empt Para poder Eu acho que tem que criar um Empt Para poder carregar Esse Action Pois é O que eu vou querer É que ele não importe Todos os Actions Eu não vou querer Que ele esporte Todos os Actions Então assim Ele vai considerar Só o Action Ativo Ou seja Aqui só a cena Ele está sendo usado Globalmente Deixa eu fazer Um teste aqui Para ver se é esse mesmo Porque igual falei Eu não trabalho Dessa forma Então eu tenho que puxar Pela memória Algumas coisas Era o ataque Era o ataque Deixa eu abrir de novo Minha pastinha de projeto Aqui Abrir a pastinha de projeto E abrir o projeto A unit Também Deixa ele abrir Aqui Eu quero vir aqui Dropbox Eu quero pegar Eu acho que eu não salvei O FBX do RIG É Eu não salvei O FBX do RIG Então eu quero Abrir Hope RIG Então tem Action Object Mode Object Mode Vou selecionar Todos os meus objetos Isso aqui Exportar FBX Hope RIG FBX E Vamos pegar Hope RIG E ataque FBX Deixa eu ver O que que rola aqui Aqui eu tenho O personagem Sem animação E aqui eu tenho Uma animação Eu acho Aqui ele está importando A animação Mas eu não vou poder Visualizar ela Porque afinal de contas Eu importei Num objeto Asi Então eu vou ter Que fazer Uma aplicação Disso nisso Ou seja Eu vou ter que criar O sistema Do Mecanim Para poder ver Essa ação Atuando Ou seja Para a gente Que está começando Ou seja Você não vai conseguir Ver suas animações Funcionando Na hora de chegar Na Unity Então esse é um processo Que eu já considero Mais avançado Então esse é um Processo que eu considero Mais avançado E a gente tem usado O processo De Mandar o personagem Com os Actions Esses semestres todos E dá certo Eu acho que É algo que você tem que pensar Para quando você for Especializar Nos próximos semestres Ou seja Esse semestre Se vocês fizerem Todos os Actions Junto com o personagem É de boa Pensando mais No TCC Acho que vale a pena Considerar Esse processo Que o Fontini Sugere De projetar A produção Desde o começo Para considerar Que os FDX São reciclados Que vários personagens Usam os mesmos Do FDX Que você pode Intercambiar Mais informação Nessemestre Os trabalhos São muito individuais Então cada um Fez um personagem Cada personagem Tem um nome Cada personagem Tem um design Um rig Então a gente Não fez nada Tão reciclável Assim Para justificar Estresse Nesse processo Não Mas fiquem sabendo Que existe Essa possibilidade Quando vocês forem Trabalhar Da demanda Ser Os actions Separados Não O personagem Tudo junto Mas os actions Individualizados Certo? Tá ok? Maravilha Olha só Esse era o assunto De hoje Por incrível Que pareça Esse era o assunto De hoje Então a gente Tem meia hora De aula Que a gente Pode usar Para tirar dúvidas Sobre esse assunto Ou sobre A avaliação Sobre as coisas Que a gente Está produzindo Então Eu não tenho Mais teoria Para passar Eu vou escrever Aqui na tela Um The end Para eu poder Marcar É Sim, sim Amanhã A gente já Vai falar Sobre as Animações De interação Porque Esse conteúdo Que eu passei Hoje Ele é Mais importante Porque você Já tem Necessidade De colocar O personagem Mandando na Unity Movimentando Deslocando Então eu acho Mais urgente A gente saber Tentar já exportar O modelo Para a Unity Já tentar Começar A atuar Com ele Depois falar Sobre ciclos Adicionais Ciclos que podem Ser úteis Certo? Mas sim Amanhã a gente Fala sobre As animações De interação Né? Deixa eu ver Sobre Não, mas se tiver dúvida Pode mandar aí Não por isso Não por isso Se tiver dúvida Vamos aproveitar o tempo Quem está escrevendo dúvida Tem Quem cantou zerinho No bate-papo Vamos usar o tempo Vamos usar o tempo Vamos usar o tempo Galera Aliás o título Desse vídeo Vai ficar um monte De coisa Vai estar Vai ser um monte de título Isso me ajuda A marcar uma tag De tempo Em cada tópico Você não precisa animar o objeto voando Você vai animar o objeto na mão dele E o movimento dele completo É movendo O projétil Ele Vamos por assim Depende do tipo de projétil Obviamente Se for Igual Geralmente uma flecha Uma flecha Geralmente É só um objeto Que aparece e some Na cena Por exemplo Mas não Você faz só um movimento E deixa o projeto Ser calculado Dentro da Da Unity Porque De novo Você pode ter uma Uma generosidade Na mira Sabe Pra Então assim Você pode animar o que? Você pode animar Só o giro Do projétil Só o giro No mesmo lugar Do projétil E aí Você faz A parte física A trajetória E o impacto Levando em conta O Motor Porque o motor Ele pode ter Algumas Configurações Pra O objeto acertar O alvo A lógica É parecida Quando pulo Tem umas coisas Que a gente tem que calcular No motor mesmo Eu tenho aqui Ó É Animaria O Só Só O O Giro dele Só o action De giro Esse personagem Aqui Ele manda Tipo Um Poderzinho É É Deixa eu ver Se eu tenho Deixa eu ver se eu tenho Então aqui ó Esse personagem aqui Ele manda Tipo um Um Hadouken Tipo O Hadouken Mesmo Ou seja O que ela tá Mandando aqui É uma animação A parte Inclusive Porque como é um Sistema de partículas Né Tipo O empty Com a partícula Né O objeto De partícula Vai ser adicionado Na unit E a trajetória Também Né Então eu faço Só o movimento De manda Poder E aqui ó Ainda tem um Finalzinho Do 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 ciclo Que eu posso Separar Esse Final Esse pedacinho Aqui ó Eu posso Separar Pra por exemplo Se ela ficar Arremessando Constantemente Né Ficar Disparando Constantemente E Reseparar A volta Ou seja Eu posso Dividir Isso em Três Círculos Pro motor É Eu tenho Eu não Tenho Aqui a animação Zinha Que eu Fiz De Não Preservou A animação Zinha Do Gris E Pencil Porque Isso Foi Feito No Blender Antigo Mas Eu Cheguei A animar Fazer Um desenho Animado Do Que eu Estava Pensando Do Poder Zinho Só que Está No Blender 2 79 Eu posso Abrir Uma vez Que a Gente Tem Tempo Né Não tem Por que Eu Não Abrir Ele É Bom Que dá Tempo De mais Alguém Ter Alguma Dúvida Quero Subir Aqui Até Book Informação Folk Blends Queen Eu Quero Pegar Ela Eu Quero Pegar Ataque Então Eu Fiz Um Uma Marcação De De Referência Para eu Saber O que Eu Estava Falando Assim Eu Não Não Sei Se É Ataque Quick Acho Que É Ataque Quick Ó Então Mesmo Eu Não Tendo Projétil Eu Fiz Alguma Indicação Aqui Do Que Eu Queria Para Ele Isso Pode Fazer Com Anotate Tá Eu Estou Usando Grease Pencil No 79 Ele Não Tinha Separado Anotate E Grease Pencil Limão Pois é, a interação também é o resultado no motor, né, então você tem as animações de dano, né, então deixa eu abrir aqui a Hope, né, a Hope, ela tem as animações de hit, eu tenho um monte de inimigo, né, ou seja, eu tenho um monte de inimigo no jogo, só os bichos da natureza, que é ótimo, engraçado, os inimigos da esperança é tipo lobo, urso, pinguim, né, e ela tem a diferença aqui, ó, paf, ou seja, toda vez que você tem uma pancada, ela toma um dano assim, ó, ou seja, eu vou tocar essa animação, eu posso ter vários danos, né, por exemplo, se é um jogo de luta, ou um jogo com combate mais elaborado, então eu vou ter um hit que vai para um lado, um hit que vai para o outro, um hit que vai para trás, um hit que vai para baixo, então, né, se eu dar o sim, né, dando aquele cocão nela, né, eu posso fazer um taf, né, para ela sentir dor. Então, a quantidade de hits que você vai fazer, ela depende, né, do quão interativo é, ou seja, se um golpe só já resolve, né, então, não tem por que ter vários, mas se varia demais, né, você tem toda hora um golpe na direção e você quer que o personagem reaja com um pouco mais de fluidez, né, então, dá para fazer uns 3, 4 ciclos de hit. Se tiver duas espadas diferentes, tem que fazer uma que nós estamos usando uma e depois com outra, não, não, você tem que fazer os ciclos das duas situações, é, aqui, ó, por exemplo, eu tenho, é, um idol que é o idol com a espada. Então, esse aqui é o idol quando você está com a espada ligada. Esse aqui é um idol simples, esse aqui não é nada de, de, de interlaborado, não, esse aqui é uma respiraçãozinha. Gente, eu não marquei o tempo aqui, é, porque também eu estou, não estou vendo. Tá, então, esse aqui, ó, é o idol com a espada. E aí, ela pega a espada meio que no meio do jogo, então, ela tem um bom tempo que ela vai ter o idol sem a espada. Né, se ela tiver duas espadas, ou se ela tiver uma outra arma, eu teria o idol com essa outra arma, ou seja, eu teria um ciclo de animação para cada situação de pose dela. É, dá, dá para sentir, eu espero que vocês estejam percebendo um, algo que está acontecendo com essas respostas, é que, quando você observa um jogo, você fala assim, gente, esse jogo, ele é muito massivo em informação de animação. Né, quando você pega um jogo para jogar e para e pensa quantas variações tem, por exemplo, o personagem tem cinco armas diferentes, e muda o jeito que pega, e muda o peso da arma, e muda o jeito que ele interage, e tem um ciclo para cada arma que ele tem, então, esse personagem, ele tem um monte de bone que eu não estou vendo. que é esses bones dessas armas adicionais, e ele tem um monte de ciclo, é, é, diferente, ou seja, ele tem cinco, seis, às vezes dez idols diferentes. Então, jogo consome informação massiva de animação. É uma área, uma área interessante para pensar em fornecer serviço, ele demanda demais, assim, para um jogo funcionário precisa de muita animação. É, não, se a, se a, se a, a mesma espada, né, isso acontece demais, por exemplo, você pega Castelvânia, Castelvânia o chicote vai mudando, mas a animação do chicote não muda, não. Né, tipo, o personagem é o mesmo, o chicote tá ficando mais comprido, mais forte, mas, é só o chicote que tá mudando, e, e nem precisa mudar o rig do chicote, porque o chicote, ele pode, é, 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 funcionar, né, mais forte, ou mais comprido, só pela sensação que ele dá, entendeu? Só pela sensação que ele dá. Por exemplo, você pega o Hollow Knight, o Hollow Knight você tá dando upgrade no Ferrão, mas visualmente você tá dando upgrade no Ferrão, você tá dando upgrade só no Gameplay, né, então, é, Então, você não precisa, obrigatoriamente, fazer uma animação pra cada, pra cada espada, só pra ter um upgrade, entendeu? É, um GameObject diferente, exatamente pra você poder trocar, né, se ele vai mudar só a cor, né, É, é, dá pra ser um material diferente, mas se ele vai mudar visualmente, e se ele pode mudar visualmente, é legal fazer um objeto separado. E é bom sempre pensar algumas coisas com termos de upgrade. Por exemplo, se você faz a espada separado, se ela é uma malha separada, então você pode realmente trocar a malha depois, num update do jogo, ou seja, num update do jogo você acrescenta uma malha nova. E você fala que tem uma arma inteira nova no jogo, então, é o barato pro DLC, entendeu? Então, é, é bom pensar nos GameObjects como coisas que vão ser espaço pra futuros updates. Então, assim, pensa que tá seguindo, olha só. É, 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 e você não precisa nem, é, é, se a espada, ela tá sempre acessível, talvez ela nem precisa fazer instância, né, só a visibilidade. Né, talvez nem precisa instanciar ela, só a visibilidade dela. Legal distanciar é, tipo assim, por exemplo, você paga a espada, mas aí na ponta da espada você põe um, um empty que instancia um sistema de partícula, ou instancia um, um projétil, ou um trail. Às vezes é só visibilidade. Às vezes o brahme é só, tá visível, tá invisível. Ó, eu falei, a gente tem tempo ainda, tem uns 12 minutinhos. Eu, eu gosto de fazer o horário inteiro, então, é, se tiver mais alguma dúvida, se querem aproveitar, eu tô respondendo dúvidas de forma geral. Se tiver dúvida sobre avaliação, se tiver dúvida sobre, né, o que já passou também, tá. Então, fique à vontade de eu perguntar. E, obviamente, vai ficar gravado, inclusive, esses tempos de silêncio, tá. Eles vão ficar gravados, eu não vou fazer corte nem edição na minha captura da aula, não. Ela vai completa pro YouTube. Eu, né, eu não sou um bom YouTuber, eu não faço, né, o marketing necessário pra ser um bom YouTuber. Então, eu deixo o silêncio rodando, né. E, obviamente, vai ficar gravado, né, o que já passou, 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 né, 2 animações Seria interessante Criar uma animação de transição Eu não acho Que é necessário não Eu não acho que é necessário fazer a transição O que vai acontecer Provavelmente O que vai acontecer provavelmente Deixa eu pegar aqui Eu tenho o idle aqui Eu tenho o idle E eu vou adicionar aqui Deixa eu tirar Esse tempo aqui Eu vou adicionar Aqui O meu idle agachado Certo Isso que o Blender faz Aqui é onde também faz Ou seja Essa mistura automática Que a gente tem Nas animações Se auto-blende Ele existe na Unity também Tá Na verdade Nosso maior problema Nos jogos do curso Do curso Pra ser bem honesto mesmo Um dos maiores problemas que a gente tem com a animação Nas animações do curso É O tempo excessivo Dessa transição Essa transição Ela pode ser curta Às vezes ela pode ter tipo Três frames E o pessoal gasta muito tempo Com ela Então Deixa eu pôr aqui Uns 200 Ah pessoas Outra coisa também Na hora de fazer o FBX Tenta garantir que o tempo da sua cena É maior do que O tempo do seu action Mais longo Tá Então Isso aqui pra jogo Por exemplo Eu apertei o botão Pra Pra ela baixar Né É Isso aqui já tá demorando É Se isso é muito longo E deu tempo de eu apertar Três vezes o botão Enquanto ela Abaixa Então Talvez Tá demais Né Às vezes tem que ser curtinho Às vezes tem que ser Tipo O suficiente pra Apertou Abaixou Né Isso tem mais a ver com o controle Com a sensação Que o controle vai te dar Do que com a beleza gráfica Do movimento Tá É Na Unity Quando vocês estiverem usando o Mechanine Quando vocês estiverem fazendo as transições de um state pra outro Eu queria o contrário Eu cliquei errado Quero aqui Esse tempo aqui Talvez você queira editar Pra esse curtinho Tá É a mesma interface É a mesma interface Tá E é interessante vocês ajustarem o tempo disso aqui Só ver as minhas settings Esse tempo aqui de transição Pra maioria das ações Esse tempo de transição Esse tempo de transição aqui Ele pode ser de 0.017 0.034 eu acho Peraí 0.034 0.04 Valor bem abaixo Do que a Unity oferece Tá Pra E de corrida Pra caminhada De idle pra corrida De Agachado pra pulando Então você pode colocar um tempo bem baixo Aqui nessa transição base Tá E E você pode ajustar Também As As transições Individuais aqui Mas é o mesmo Mesmo Mecanismo Vocês viram lá Tem como acelerar Tem 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 como acelerar Na 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 Unity E em alguns casos Acaba que É o melhor rolê Cara Porque Por exemplo É lógico Que se ele estiver andando E você quer que ele vá correndo Não dá pra Só acelerar Não vai virar uma corrida Mas É É Às vezes O ajuste fino Do tempo do botão Com o personagem Não tem como você fazer no Blender Você vai voltar no Blender Animar Vai voltar na Unity Animar Vai Esse King Ele vai ser tão Difícil Que você Faz um ajustezinho lá Do tempo Já tá bom Né Esse ajuste fino Eu Eu não consigo imaginar Não fazer ele No motor Não Sabe Depende demais Você ficar Apertando o botão Mexendo o valor Apertando o botão Mexendo o valor Então E é uma coisa Que você tem que Tá fazendo Meio que junto Com o animador Pra o animador Entender Sabe Porque muito dos erros Que a gente tem Assim É É ter frame demais Na verdade É ter frame demais Assim É muito fácil Ter frame demais Então Qualquer coisinha Você Você Faz sem Frames de animação É só criar um keyframe E às vezes Você precisa De mais velocidade Pra um gameplay gostoso Assim Você precisa de uma reação Mais rápida Pra um gameplay gostoso E às vezes Ao contrário Acontece com os inimigos Às vezes Os inimigos Ficam rápido demais E você precisa Ampliar as antecipações Pra que o player Tenha tempo de resposta Pra que o player Consiga ver O que o inimigo Vai estar preparando Pra fazer Antes de fazer E esse ajuste Dá pra fazer Um pouco lá Assim Dá pra você Deixar um pouco Contanto que o movimento Não fique Estranho Ou irreal demais Pode ser tudo lá Certo 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 Pessoas A gente tem mais Três minutinhos Mais alguma dúvida Então lembrando que amanhã A gente tem aula de novo Tá Amanhã O nosso horário de aula Mesmo esquema Conferência aqui E amanhã A gente já tá Com foco Em fazer as animações De combate De ataque Né A gente vai falar um pouco Sobre isso E se possível Já começar a produzir E se já tiver produzindo Já começar a variar Não precisa ser uma aula Teórica tão longa Não Pode ser uma aula Teórica curtinha Associada A um processo De avaliação De animações Ó Se não tiver mais dúvidas Eu vou parar a gravação E vou já começar O processo de despedida Beleza? Então gente Obrigado Por todo mundo Que apareceu Aqui na aula de hoje Tá É Vou lembrando mais uma vez Essa aula tá sendo gravada Aqui no Canvas Então ela vai estar disponível Pra vocês via Canvas E Eu tô gravando ela Pelo OBS Então ela vai estar disponível Também Eu vou subir ela pro YouTube E ela vai estar disponível No YouTube também No meu canal Tá É Tô parando a gravação agora Uma boa tarde Pra todo mundo Né E amanhã A gente encontra de novo Tchau 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 Obrigado.